E aí rapaziada, tranquilo? Aqui falou Helz, e hoje rapaziada, estamos aqui pra mais um vídeo de canal, sei que dessa vez é um vídeo falando pra vocês sobre, na verdade falando, mas fazendo, avaliando 3 de inscritos, parte, cara, 6, se eu não me engano, e essa série que vocês tanto amam, eu tô quase chegando na 10, eu falei 6 no último vídeo, mas era 5, agora que é a 6, então a gente tá quase chegando aqui na parte 10, e, cara, ah, só esperem, só esperem, talvez tenha uma surpresa, tenho que pensar ainda, mas, acho que como vocês perceberam, meu áudio pode estar um pouquinho diferente, não sei, ainda não testei, tô fazendo uma gambiarra, porque meu microfone parou de funcionar, esse microfone que você compra por 20 reais na esquina, eu vou comprar outro do mesmo tipo que durou uns anos, então, tá bom demais, mas esperem um pouquinho, que vai demorar uns dias pra chegar, então vai ficar com esse, cara, com esse microfone aí que eu tô usando agora, que eu não sei ser um dos melhores, por causa que eu tô gravando pelo celular, beleza? Então me desculpem, mas vamos lá. Bom, rapaziada, basicamente, eu já quero que vocês entrem no nosso Discord, pra vocês participarem desse tipo de vídeo, esse tipo de vídeo eu mandei lá na comunidade, caso vocês queiram, cara, o vídeo crashando servidores do Discord, eu também, do GPO, eu também fiz pelo Discord, eu tô pedindo um monte de vídeo pra vocês mandarem, um monte de ajuda, e vocês estão me mandando muita ajuda, muito, muito, vocês estão me ajudando demais, caso você queira participar desse tipo de vídeo, vocês falam, falam lá na categoria, que eu marco um cargo certinho lá, então já entra aí, se registra, pra vocês participarem desse novo vídeo, beleza? Bom, mas vamos lá, rapaziada, basicamente, eu tô aqui no GPO, e a gente vai fazer o avaliando do 3 de inscritos 6. Quem não conhece essa série, é uma série que vocês mandam as, cara, as 3 que vocês fizeram, e eu seleciono algumas pra falar se foi W, L ou F, mas não é isso, eu basicamente falo que cada item da troca que ele colocou vale, se vale ou não, o porquê que ele deveria ter trocado e o porquê não, então é um assunto bem complexo e bem específico que eu gostaria, que eu sei que ajuda muito vocês, porque atualmente a série tá indo muito bem, então eu sei que vocês estão gostando e estão aprendendo bastante sobre isso, beleza? Bom, outra coisa que eu queria falar, entra no atacado do Hells, que tá aí na descrição, que lá tem roupa de One Piece, tem roupa de Demon Slayer, tem roupa de cara, Jojo, tem muita roupa lá e vai me ajudar muito se vocês comprassem, vocês não sabem o quanto vocês ajudam. Isso é, cara, eu vou fazer com aqueles Robux um sorteio, quando eu ficar positivo eu vou fazer um sorteio de Robux, por causa que, pra quem não sabe, eu tenho que gastar pra colocar na loja, então se vocês puderem comprar vai me ajudar demais, beleza? Bom, vamos agora pro vídeo que eu só separei coisa boa pra gente, tanto tem tanto... Cara, eu acho que agora até esse vídeo, pra vocês que gostam de saber, que tem muita gente que me pergunta pra eu falar, bom, eu acho que esse vídeo tem mais trade média, média que eu diga de fruta e trade pequena de item, beleza? Não é trade de item de evento que vale bastante, mas tem alguns itens de eventos aqui. trade média que eu falo é trade de fruta, que vale até uma Tori ou uma Tori numa Light pra baixo, beleza? E uma trade de... Cara, e trade pequena de Mozushi pra baixo, é isso. Bom, vamos agora lá pros negócios, né? Pros serviços. Vamos lá. Bom, basicamente ele deu um elo por uma Ri e um Tridente. O que que elo tá valendo hoje em dia? Elo tá valendo uma Goro. Ou seja, uma Ri mais um Tridente não dá uma Goro. Você tem que adicionar Ri mais alguma outra fruta, que seria Ri e uma Azushi, que você consegue pegar uma Goro. Porque o preço de diferença... Acho que uma Ri e uma Azushi é até mais, eu acho. Mas o preço de diferença entre uma Ri e uma Goro é muito grande. Ou seja, você vai ter que colocar um Ed super... Cara, um Ed grande. Então essa daqui foi L, por causa que basicamente ele deu uma Ri, uma Goro por uma Ri e um Tridente, beleza? Basicamente isso. Vamos lá, vamos pra próxima aqui. É uma... Eita, vocês gostam de trocar Elohammer. Um Elohammer mais um Coffin, mais uma Coffin por uma Goro. Provavelmente ele fez esse tipo de... Esse tipo de trade quando ele... Quando a Goro não tava valendo... Não, quando o Elohammer não tava valendo uma Goro. Porque eu acho muito desperdício. Eu acho que ele sabia que tava valendo uma Goro... Uma... Ele sabia que tava valendo uma Goro, se for no dia de hoje. Mas é bem difícil ele não tá sabendo, beleza? Mas vamos lá. Bom, ele deu basicamente um Coffin que tava valendo uma Azushi. Ele deu uma Goro, mais uma Azushi, mais uma Coffin que tava valendo umas duas raras, mais ou menos assim, por uma Goro. Ou seja, ele perdeu uma Azushi e duas raras por essa troca. Não recomendo vocês fazerem ela. Se vocês quiserem, peguem um Elohammer, peguem rápido um Elohammer que vai valorizar bastante. Esperem que daqui, sei lá, alguns... Um mês... Um meizinho eu dou. Um mês, um mês e meio pra ele tá valendo uma Mera. E vocês sabem que a diferença entre uma Mera e pra uma Goro é muito grande. Já ofereci duas Goros numa Mera e ninguém tava aceitando. Ou seja, é muita diferença. Beleza? Bom, vamos pra próxima que é uma Bar e um Pouly pelo Cupid... Pelo Léo Outfit, desculpa. Bom, o Léo Outfit tá valendo uma... Uma... Uma rara e o Pouly vale uma rara também. Ou seja, ele deu duas raras por um Léo Outfit. Foi L, mas... Eu recomendo... Cara, mas foi uma rara, então nem tem o que se preocupar. Beleza? Vamos lá pro próximo que ele deu uma Gura e uma Azushi por uma Ri. Cara, antigamente você dava uma Azushi, um Tridente por uma Ri. Agora você dá uma Azushi, um Gura. Isso daqui é fair. Por quê? É o que vale. Acabou. É o que vale, rapaziada. Eu não tenho o que comentar. É o que vale uma Azushi, uma Gura pela Ri. Beleza? Bom, a Ri ela vale muito mais que antes. Então, tá safe. Essa daqui foi fair. Fair, pra quem não sabe, é justa a trade. Agora, aí que tá. Rapaziada, prestem atenção no que eu vou falar aqui. Aqui ele deu uma máscara de Cia Laranja e uma cape preta, uma cape do Baal. Se eu não me engano, essa é a do Baal. Pela Cia Mask Green. Ou seja, ele deu uma... Só com a trade, só com essa máscara laranja. Pra quem não sabe, tem uma hierarquiazinha de valores entre as máscaras e entre os sets que eu vou falar agora pra vocês, ó. A que menos vale é a verde. A segunda, a penúltima que menos vale é a laranja. Não, é azul, se eu não me engano. A terceira que... Daí a terceira que mais vale é a laranja e depois vem a vermelha. Não, desculpa. Ó, é verde, laranja, azul e vermelha. Essas são as respectivas... Os respectivos valores que estão nessas trades. Ou seja, ele perdeu um pouquinho. Só com essa trade de máscara laranja ele já conseguiria ter pegado a máscara verde mais algum mini-ed. Mini, mini-ed, beleza? Bom, então ele deu uma Baal Cape mais uma... Mais um... Uma Cia Mask Laranja por uma Cia Mask Verde. Ou seja, tomou ele. Não precisava adicionar essa Baal Cape e ainda ele conseguia pegar a ed. Vamos lá, que agora o negócio apertou um Bells. Bells por uma Suna. Vamos ver, rapaziada. Bells, atualmente, tá valendo, se eu não me engano, uma Gura, uma Azushi. Então, ele deu um Bells por uma Suna. Isso daqui foi W, beleza? Ele deu um Bells por uma Suna e a Suna vale mais que Gura e Azushi, beleza? Então, deu o W. Muito parabéns. Deu... Então, cara, você consegue... É bem difícil trocar Bells por causa que além de ele não fazer nada você consegue trocar com colecionador. Então, é bem dificinho você trocar, mas você consegue, beleza? Então, ele trocou por uma Suna e foi muito W. Muito, muito W por causa que é muito difícil trocar, beleza? Bom, vamos pro... Deixa eu ver, rapaziada. Deixa eu ver. Tem mais dois. Não vamos pro último, não. Vamos pro penúltimo, vai? Por causa que eu acho que o outro não vai dar tempo de fazer. Bom, ele deu uma capa do Crocodile mais um Mossad Hat pelo Elf Hat. Elf Hat tá valendo uma Azushi. A capa do Crocodile, a última vez que eu vi, tava valendo uma Azushi também. Mas, eu acho que a capa do Crocodile caiu por causa do Nerf. Beleza? Então, fiquem atentos. Eu não vou falar, eu vou falar que é fair essa trade por causa que foi uma Azushi por uma Azushi, mas eu não tenho certeza. Só pra falar pra vocês, só pra avisar vocês, beleza? Porque eu não sei o que que é a capa do Crocodile por causa que ela caiu de preço. Eu acho que ontem... Não. É, na atualização. Na atualização ela caiu de preço e eu não troquei muito, beleza? E eu não troquei a capa do Crocodile no caso. Agora sim foi W, meu patrão. Agora foi W. Musashi, Hatch e Karuta pela Gura. Isso, Musashi, Hatch e Karuta tira do seu... tira do seu... da sua lista de trade. Não vale nada, meu patrão. Não vale nada. E você conseguiu. Parabéns. Foi muito W. Gura vale muito mais que isso, beleza? Vamos pra última, que é uma Roro, um Shield, um Dark Root, um Scythe, uma... uma KKC... um KK Armor dele, do... do cara que trocou pela Zushi do inscrito. W demais. Scythe tá valendo Bolficores e Bolficores tá valendo uma Zushi. O resto que ele ganhou, lucro, meu patrão. Só Scythe já conseguiu a Zushi. Ou seja, jogou muito, conseguiu pra caramba, mas Edson conseguiu uma KK Armor de graça, conseguiu o Shield de graça, conseguiu o Dark Root de graça, conseguiu o Roro de graça e isso daqui foi muito W. Bom, parabéns a você, meu amigo, que conseguiu fazer isso. cara, muito obrigado por ter assistido até aqui, passa no nosso atacado do Hells, tá lá, passa lá no nosso Discord, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa o like, valeu, sua luz, e fui. Valeu, rapaziada, meta de likes é 100 e muito obrigado, e eu faço a próxima parte quando tiver 100 likes, valeu. E aí,